E aí galera do Bus D6, mais um vídeo aqui pra vocês, hoje simplesmente vou trazer o novo Bad Ele é insanamente poderoso, então queria pedir pra vocês deixar seu like aí que isso é muito importante, beleza? Não sei que torre que eu vou estar utilizando pra enfrentar ele, mas eu vou colocar tudo que eu puder aqui, tipo de... De torres pra enfrentá-lo, cara, eu quero destruí-lo Primeiramente, né, eu acho que um Lenda da Noite talvez resolva o problema ou não Mas vamos testar isso juntos, né, Lenda da Noite, vou colocar um... Geralmente o Bad, ele perde facinho pro Lenda da Noite Vou colocar, sei lá, algum Paragon, caso eu não consiga derrotá-lo Mas ele é nível Paragon, não, nível Boss, quer dizer, Paragon é o macaco com a torre? Vamos colocar então aqui pra começar um Cosp Tachinha, já que pra início ele acaba sendo maravilhoso Ele não é de graça, mas ajuda bastante, né, ele consegue destruir aí, ó, todos que vêm com grande facilidade Melhor do que o próprio macaco com o dardo ali, mesmo sendo de graça Daí vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar uma fazenda dessa daqui Talvez eu devia fazer um desse aqui pra garantir... Eita, quase deu ruim Na verdade, ó, vamos ajudar eu mesmo aqui um pouco, tá? Vou colocar aqui uma dessa daqui assim, ó, pronto Maravilha! Daí dá pra deixar muito tempo Aí agora aqui eu vou colocar um fazendeiro rapidão Pra ele cuidar da horta, né, da fazenda Ô, urso, vamos cuidar da fazenda aí, né? Aí eu tô exagerando um pouquinho Não é assim também não O sotaque E agora, o que que eu vou fazer, gente? É, sei lá, fazenda É, tipo assim, é sempre a mesma coisa É isso que é complicado, é sempre a mesma coisa O mapa aqui é o mesmo, até porque os outros mapas eu não sei lá É uma complicação, é meio chato Eu gosto do mapa limpo, assim, ó, que só passa e vai embora, pronto Aí eu acho que eu deveria colocar um Peter Pan aqui do Macaco Mago aqui Porque ele simplesmente vai jogar pozinho mágico aqui nos balões É meme Ou vou ter que fazer uma estratégia meio que baseada sem ser com mod Tá vendo as torres aqui? Então vou ter que utilizar uma defesa boa usando elas Daí, então, vamos colocar o Gerardo aqui Gerardo é importante Fazer o nível dele mais alto possível Colocar aqui a caixa do Kince Pra caixa do Kince render uma grana pra nós depois, né? Daí, agora, o que que eu faço, cara? Isso aqui, ó, ajuda na fertilização aqui das fazendas Ó, fertilizamos a fazenda aqui, ó Adubamos ela Ou seja, jogamos bosta nela ali Que ela vai começar a fertilizar Vai começar a render dinheiro Quanto que ela tá dando mesmo de dinheiro? Sério, é o mesmo Ela tá dando dinheiro mais rápido Tá dando 25 Diferente das outras Olha lá, 25 e mais rápido Porque eu fiz upgrade, né? Também eu não sou burro nesse nível Meu Deus, como eu não pensei isso Ó, vamos ver se tem mais alguma fertilização Vamos colocar lá de novo Eu vou usar o Gerardo aqui pra me ajudar Isso aqui é o quê? Ué, pra que que serve? Ah, pra jogar na pista É espinho, mas espinho bem fraco também, né? Não serviu de muita coisa não Então eu vou colocar um totem aqui pra torre Esse totem faz o quê? Estátua assustadora Ela... Ixi Não pega camuflado, gente Esqueci dessa parte Vamos usar aqui uma torre que ajude Calma Calma Ah, vamos colocar uma vila dessa daqui É mais fácil, né? Vamos ser mais direto aí Pronto Maravilha Aí agora é só eu colocar mais alguma defesa Como isso daqui, por exemplo Assim, ó Colocar uma aqui Ô, louco Ah, tá, esqueci que isso aí faz esse tipo de coisa Vou colocar um foguinho aqui nessa torre, ó Cuspindo fogo, do nada Maravilha Eu, sei lá Do nada eu decidi testar aqui o tal do Geraldo E as suas coisas aqui E as suas macombinhas que ele tem, do nada O bicho é doido mesmo, hein? Vai fazer isso aqui também Ó, o foguinho Ué, o bom do foguinho aqui Que ele vai segurar o chumbo pra gente Por um tempo Tipo, temporariamente Daí agora eu acho que compensa fazer o mago Nesse upgrade de cá, tá? Então eu vou fazer logo aqui assim Desse jeito, ó Pra segurar aí os balões que vier Estrategicamente falando E tá GG Fora que ele também vai tirar o camuflado, né? Então isso é bom Ó, vamos só melhorar essa torre aqui rapidão Essa fazenda E ganhar território, né, gente? Ó, temos que fazer a nossa plantação A nossa horta, né, Serjão? Caçador É, caçador de onça Vamos pegar outra aqui E botar aqui em cima Aqui assim, ó Pronto E só esperar agora Pra tacar de fertilizante de novo Ou seja, cagar nas plantas aqui, ó Pronto E agora isso aqui serve pra quê? É um veneno isso aqui? Ô, louco É pra ver camuflado Entendi Gente, tem coisa aqui do geral Que eu não faço ideia do pra que serve Isso aqui é cola Eu tô ligado também, né? Não sou tão burro Só um pouquinho às vezes Ó, vou colocar aqui esses Perforantes aqui, ó Perforantes À toa mesmo Só pra dizer que coloquei Isso aqui eu vou colocar pra pegar camuflado Mas ele já pega camuflado O Cuei, então Vamos colocar o Cuei aqui, ó Colocando um Cuei Até ele virar um Bichão brabo Terrível É o jeito Olha aí o 15, gente Já tá ficando mais caro, hein? 8 mil ele tá valendo Realmente ele vai ser uma grana boa no futuro Vamos fazer esse upgrade aqui nessa torre Colocar um fertilizante nela Pra ela render mais E vai dar muito mais dinheiro É, gente Geraldo aí ajuda bastante Muita coisa, viu? Falar a verdade pra vocês Acho que eu deveria fazer isso aqui de 8 mil logo Pra... O Gostar Chim ficar mais insano Provavelmente eu deveria fazer isso mesmo, tá? Mas eu tô em dúvida ainda Vamos colocar então aqui um Cuei Outro Cuei aqui, ó Pronto, transformei ele no coelho mais brabo de todos Olha a vontade do bicho aqui agora, ó Pronto, o coelho doidão E não tem como colocar mais Porque ele já se transformou Um coelho mais gigante, sei lá Coelho Paragon, né? O bichão como que é forte, ó Olha esse bicho, cara Ele é louco da cabeça O coelho tá destonteado Vamos fazer esse aqui também Colocar um Picris aqui pra... Ficar mais insano ainda, assim, ó Só... Colocar aqui nas torres Que aí ela bate mais forte Pelo que parece Ih, eu não fiz esse Picred aqui, é sério Pronto, agora eu já fiz Vamos lá, mago Segura, segura a pressão, amigo O super macaco não tem espaço pra colocar Mas o espaço dele tem que ser aqui mesmo, ó Então eu vou colocar ele aqui, ó Bem perto, assim E depois a vila macaco, ó A vila macaco vem depois Pronto Aí agora sim eu posso fazer Picred nela Cara, eu tô com bastante dinheiro já, gente Pra rodada eu tô com bastante grana Olhando bem É porque também eu economizei bastante nas torres, né? Não sai igual a um louco Porque às vezes eu tô louco de pedra, cara Eu saio fazendo Picred em tudo que vejo na frente Mas dessa vez eu tô me controlando melhor Ó, essa... Vou fazer mais upgrades aqui nas fazendas Já deveria ter umas 30 fazendas aqui Mas eu acabei não fazendo Mas eu vou começar a fazer agora de novo, ó Vamos aqui Coloquei embaixo demais Calma, é que eu vou ter que consertar esse problema aqui Pra não ser dor de cabeça no futuro Ó, aqui tá muito no alto Ó, aqui também tá muito no alto Aí Esse aqui também, ó Ó, o que é isso? Ah, tá Achei que não ia ter espaço Não, não era pra ter pouco espaço assim, cara Calma, é que eu fiz um erro de organização aqui agora Ó, colocar aqui assim, bem encostado O máximo é esse Não é possível que eu tô errado, né? Não tenho certeza se eu tô errado Mas se eu tiver Aí deu ruim, ó Colocar outro aqui Pronto Aí agora sim eu acho que dá espaço Quer ver? É, não mudou porcaria nenhuma Ficou até pior se brincar Então deixa o jeito que tá ali mesmo Tô nem aí mais pra nada Tô cagando e andando Aí eu coloco outro aqui Pronto Aí eu vou lá e coloco o do fazendeiro Pra que eu tenho essa preocupação toda? Pra quê? Atua? Atua pra diminuir a saúde? Eu acho que vou esperar pra fazer uma logo aqui, ó Um centrar das bananas o mais rápido possível E fertilizá-la É o jeito Vou até pular uma rodada aqui Só de ousadia que eu tenho Opa, opa Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso? Quase que deu ruim ali Vocês viram isso? Ó, vamos fazer logo Um nível máximo desse daqui Eu não sei se eu vou ter tanto dinheiro assim não, hein? Tô preocupado já Tô realmente com medo aqui da situação Fertilizar, Geraldo Fertilizar aqui Que tá ficando feia coisa pra nós Ó, eu coloquei Eu coloquei foi um fogo Ah, pode fertilizar uma vez Eu coloquei foi um fogo ali É, jogue-se luz em qualquer lugar E seus poderes Rejuvenesceram o tal Sei lá o quê Como assim? Rejuvenesceu o quê? Ah, minhas vidas Entendi Ah, compreendi Compreendi Agora eu tô entendendo Invoque um macaco gênio Dessa Brilhante garrafa azul Mas cuidado Ele não durará pra sempre Ih, o que é isso aqui? O que vai acontecer? Esse gênio vai causar o quê? Ah, ele vai atacar Entendi Ele ataca Tô ligado, gente Tô começando a ficar ligado Nessa situação aí, tá? Eu tava confuso Há um tempo atrás Mas agora não tô mais não Eu acho E agora Será que o Quincy tá caro já? Nossa 34 mil Eu vou chegar o momento Que eu vou precisar vender ele Antes da rodada 100 Até porque já tá quase na rodada 80 E o tempo tá muito cirrado aqui Eu tenho que pensar O que eu vou fazer Pra melhorar as coisas Porque tá piorando Tá ficando difícil já A qualquer momento Isso aqui não vai prestar não, hein? Tô até vendo aí O boss chegando aí O bichão mais brabo Afia esses dados, amigo Aplique isso Nos seus lados de lâminas Tal e vai ficar afiado Então vamos afiar isso aqui É dura 10 rodadas Eu acho Afiado aqui a lâmina É interessante Isso, hein? Vamos afiar todos eles aí depois Ó Mas sem dinheiro eu tenho Qualquer coisa Eu vou vender as fazendas aqui Pra fazer um Um paragon Talvez Sei lá Caso eu precise Mas eu vou tentar enfrentar De peito aberto, cara Eu vou fazer aí Algumas torres aqui Que eu não esperaria O que eu queria fazer Como por exemplo Aqui, ó Arma de dados Já fiz ele Que não mostrei pra vocês Mas aí eu posso melhorar Algumas outras coisas aqui Com certeza Como por exemplo Uma cavocola aqui, ó Posso fazer um desse daqui Assim, ó Ó Desse nível aqui Que eu não fiz ainda Um também aqui, ó Que cause um Uma Uma gastrite Alguém? É bem isso, cara Que eu lembro Quando olha Vamos pular aqui Uma rodada Fazer o nível máximo dele E agora Eu não sei não, hein Eu acho que eu ficando Começando a ficar um pouco Preocupado Porque vai vir um bad, gente Ele arco-íris Esse bad arco-íris Ele não tá pra brincadeira não, amigos Falar mais pra vocês Ele não tá aqui pra brincar Eu tô um pouquinho, às vezes Ó Upgrade brabíssimo ali Só que eu acho que Um upgrade bom mesmo De verdade Pra essa Pra essa fazenda aí Ô Pra essa fazenda Pra esse Cosp taxinha É simplesmente Esse daqui, ó Agora sim Tá no alcance Daí eu faço Esse upgrade aqui também E também os cola Tá bem no alcance Óbvio, né Então isso aqui Ficou maravilhoso Aí pra melhorar As coisas mais ainda Vou colocar um desse Bem aqui, ó Um alquimista Brabíssimo aí, ó Pra cuidar das coisas Pronto Olha lá, alquimista Cuida de tudo, cara Você precisa ajudar aí, velho Na moral mesmo Poderia melhorar Esse aqui também, né O arma de dardos Aí também Com certeza Então vou fazer aqui, ó Outro Alquimista desse Pronto Agora tá mais ligeiro Ali o Shiros, ó Fazer um ninja Brabíssimo aqui É claro, né Pronto Esse aqui mesmo E aí agora Eu vou fazendo Outros ninjas aqui Acompanhado, ó Desse jeito aqui Não, ah Esse aqui não tem alcance não, pô É, esse aqui não tem alcance não Esse aqui até chega Até alcance Aí eu coloco Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro bem Aqui Oh Aqui eu sei que cabem mais alguns É que eu coloquei errado Talvez, deixa eu ver Ó Se eu colocar um pouquinho Mais acima É, não vai ter espaço Do mesmo jeito Então deixa quieto Eu acho que já tá bom já Coloquei esse ninja aí Só pra complementar um pouco Ó Aí eu faço upgrade aqui deles Assim Só pra Verificar um pouco A situação Ó Melhorar mais ainda Vamos, vamos, vamos Amigo Gastei mais do que deveria Pô, já posso fazer Até um lenda da noite ali Com certeza Eu ganhei muito dinheiro De uma hora pra outra Do nada assim Eu fiquei com 400 mil E eu achando que não ia dar o dinheiro É brincadeira Fazer isso aqui Só pra garantir Né, gente, ó Só pra Garantir Que eu não vou ter dor de cabeça No futuro Tá bom E E tá bom já Eu acho isso aqui Essa estratégia Maravilha Provavelmente Gente, é sério Vocês vão entender Que eu não tô fazendo Isso aqui à toa, não Não é à toa É realmente muito poderoso Isso aqui seria fácil Pra enfrentar um bad Mas quando eu falo pra vocês Que o lenda da noite Não consegue destruir ele Esse bad arco-íris Eu não tô brincando, não Realmente é O bicho é cravado O bicho é doido Vou fazer mais esse daqui também Será que já dá pra peitar? Não faço ideia Mas eu vou Vou arriscar Vou arriscar com certeza O jeito tá aí mesmo Cara, sem o lenda da noite Será que dá pra me arriscar? Mais alguma coisa Eu faço o lenda da noite Durante, né E ainda tenho 70 mil Pra receber do 15 aqui Vamos lá Olha aí Do nada ele veio normal Não, gente Bugou Não acredito Não acredito Que eu se buguei com o mod, cara Não é possível Ah, cara Não Vocês viram que foi fácil, né Fazer aquilo com bad normal Galera Tentem replicar Tudo que estava Aquela hora, tá Coloquei aqui de novo Tudo Parecido como estava Menos as fazendas E tal O coelhinho aqui Coitado Não consegui fazer ele Nível máximo E não vou colocar as outras torres Aqui não Que atira Eu vou deixar do jeito Que tá aí, ó E vou mandar então Aqui agora Rodada 100 E vou mandar Um bad arco-íris, tá Mandei Será que eu exagerei Um pouco na estratégia? Talvez Como eu falei Talvez eu iria também Fazer um lenda da noite Mas Vocês estão vendo aí, gente Que foi fácil Destruir o bad comum, né Foi bem fácil Mas olha Olha esse arco-íris aqui Ó, veio rachar agora só Eu tô realmente em choque com ele Bora, bora, doido Ixi, gente Deu ruim Vamos, doido Ih, destruiu Vocês viram isso? Vocês viram a dificuldade Pra destruir essa bomba aí? Ó, vou mandar de novo Outro aqui, ó Ó, ó Um bad normal Ó que facilidade Que é um bad normal Vocês viram a dificuldade Que foi ele Imagina um desse daqui então, ó Fortificado Aí, ó Meu Deus Esse é do brabo É, esse aqui é fortificado mesmo Cara, esse aí é insano Lembrando que o lenda da noite sozinho Não consegue cuidar não Então, ó Vou colocar o lenda da noite Só pra ajudar aqui agora Porque certeza que eu ia perder O bicho É doido mesmo, ó Olha o tanto de ataque Que ele tá recebendo, cara Nem se compara Um bad normal Já teria sido destruído Aqui no começo ainda E vai destruir não, ó Tá louco Eu consegui deixar ele lento? Acho que não, né Aí, consegui Meu Deus Acho que eu não consegui derrotar ele, não Ó um bad fortificado O que acontece com ele, coitado Ó, ó O que acontece com esse coitadinho aí, ó Dá nem tempo Quando ele chega aqui, gente Que sofre o ataque, ó Ó, sem o armadidardo Mas o que acontece com ele Quando ele chega bem ali Naquela linha ali, ó Onde começa a receber o ataque de verdade Cara, o armadidardo é muito poderoso Contra bad, hein Ele ajuda muito na situação A gente chegou aqui ainda Mas beleza Agora sem o armadidardo O que acontece com esse daqui, ó Véi, não dá O armadidardo é uma força muito principal Pra derrotar É, e vocês entenderam, né Isso aí é o bad arco-íris Era pra ter aparecido na enraldada normal Mas infelizmente não apareceu Eu vou tentar fazer ele aparecer rapidão aqui de novo Uma última vez Mas eu acho que não vai dar, não Vamos ver agora, né, gente Ó, já tô aqui de novo Vou pular aqui o máximo de rodada possível Pra chegar logo no bendito bad arco-íris Que não apareceu na última vez Mas dessa vez tô usando o mod aqui de dinheiro Já coloquei o lendão da noite e tal Então, vocês entendem, né O que eu tô querendo dizer Vamos lá O objetivo é eu chegar lá normalmente É com duas vezes só do jogo ativo E ganhar dinheiro na raça ali, né Com as fazendas e tudo mais Mesmo assim já é um pouco ajudando eu mesmo Mas eu posso tentar enfrentar qualquer coisa Qualquer bad aí Se vocês quiserem um vídeo Sem nada Sem nem duas vezes aqui Ó, já tá bem quase já A hora do bad chegar arco-íris Vamos ver se ele vai chegar agora É porque, gente Ele é muito poderoso, cara Vocês viram ali Ele sozinho não consegue segurar O lendado da noite Isso eu garanto pra vocês Eu acho que o bad já tá quase vindo Se não vir eu desisto E fecho o vídeo aqui Tchau É isso Acabou tudo Acho que agora ele aparece, hein Já pulei seis rodadas aqui Aparece seis rodadas Só que as rodadas às vezes Pulam de duas em duas E nem eu entendo Geralmente é bizarro isso Vou pular duas rodadas Pra vocês verem aí Pulei só oito É, não apareceu ainda o bad É porque tá certo As rodadas tá pulando de um em um Parece agora Será? Vamos ver agora Agora ele vem Se ele não vem agora Não vem mais não Se o bad normal não vem agora É porque ele já foi destruído Aqui no meio dos outros Vai, bad Aí apareceu Agora ele apareceu Eu não acredito, gente Ah, cara No momento que eu tava tão esperançoso Olha o potencial desse bicho aí Ele não é destruído fácil, não, ó O armadilhas ajuda bastante Pra conseguir destruir Sem ele o Lenda da Noite Não consegue, gente, ó Deixa eu tirar ele aqui, ó Só pra você ter ideia Do poder que esse bicho tem, cara Já tá destruindo um pouquinho aqui também O armadilhas ajudou pra caramba, né Ele consegue rachar um pouco Quando tá aqui já o Lenda da Noite Só que ele não vai conseguir Devorar por inteiro, né Que vai passar direto E vai embora Certeza Que ele não vai conseguir Causar todo esse dano Até o final Olha aí, ó Acabou Quer ver, ó Ele não devora Esse bad arco-íris É isso Tamo de até a próxima Falou Fui